Se você ainda deixar o dia em 3 segundinho, eu vou estar pegando o lobinho e a amiga dele já virou. 1, 2, 3, se inscreva no canal, ative o sininho e puja a hashtag. Ai, corre, corre, virou, deu ruim, ele tá atrás da gente, não, 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 não tô gostando disso. Deixa eu colocar aqui minha máscara, beleza, beleza. Vim o mais rápido, mais rápido. Tá, eu tô tentando ir o mais rápido que eu consigo, mas ele não para de seguir a gente. Eu já sei, virou, venha, venha aqui, ó, vou pegar umas madeirinhas aqui, porque a gente vai precisar sobreviver. Vai, 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 deixa eu pegar essas madeiras, boa, 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 mas não foi nada legal a gente ir para aquela fábrica lá, do nada a gente deu de cara com o Hug. Sim, sim, com a sua, né, lobinho? Com a minha não, eu não imaginava que o Hug ia estar lá, não. Cadê tu, virou? Eu tô tentando ir, peraí. Beleza, beleza, olha só, eu tô fazendo aqui, ó, a bancada de trabalho, boa. Oxi, ele apareceu, ele apareceu. Ai, corre, corre, corre. Eita, 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 vem, 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 virou, vamos correr. Eu tive uma ideia. Ó, eu vou subir em cima de alguma montanha, que meu ângulo de visão vai ser melhor e eu acho que ele não tá atrás de mim. Beleza, deixa eu vir aqui, boa. Eu vou subir aqui, vai, 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 belezinha. Vem aí, vilu. Sobe aqui comigo. Que aqui a gente vai ter um ângulo de visão melhor e a gente pode utilizar nossas arminhas de novo contra o Hug. E ele não pode, tipo assim, é, derrotar a gente. Tá, beleza. Tá, beleza. Mas, olha só, vocês aí, maninhos, que tão acompanhando a gente, não tá entendendo nadinha. Hoje, a gente tinha uma mega aventurinha que era explorar a fábrica do bonequinho lá do Hug. Só que a gente não tava ciente que ele tava lá na fábrica. Porque se a gente tivesse ciente, vilu, a gente não ia na fábrica. É, a gente nem ia chegar perto dela, né? Mas parece que certas pessoinhas estourou a gente, fez estouragem, mano. Porque não é possível. Do nada o Hug apareceu. Eita, tinha essa intenção. Cuidado, Rubinho, cuidado. Mas tá, olha só, o ângulo de visão da gente aqui tá muito topzera. Cadê esse Hug malvadão que tava atrás da gente? Viru, eu tô com medo. Eu acho que eu vou dar uma tecidinha pra olhar o redor, né? Ah, eu vou ficar aqui em cima, daqui ninguém mentira. Ah, medroso! Lógico, sou o maior medroso mesmo. E, maninhos, eu quero saber de vocês, família. Vocês também têm medo aí desse boneco Hug? E olha só, já tá amanhecendo, Zé. Eu e a Viru, a gente ficou correndo 24 horas. A gente correu até amanhecer. Vocês têm noção disso? Eu acho que como tá de dia, Viru, provavelmente o Hug não vai aparecer. Ou será que ele vai aparecer? Parei. Ó, nenhum sinal dele. Será que ele... De dia ele... Oxi, o que que é isso? Ó, ele tá aqui. Toma, toma. Toma. Toma, oxi. Ih, não tá adiantando. Acabou a munição. Vai, 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 corre, de onde? Viru, cada um por si. Ai, ai, ai. Tô brincando, tô brincando. Me segue aí, Viru. Venha. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Corre, corre. Deu mega ruim. Até de dia ele fica aqui atrás da gente. Eu achava que era só de noite que ele perseguia o pessoal e a gente. Vai, 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 Burri. Vai. Pera, Rubinho, calma. Vai. Parece que ele parou ali. É, o Burri não deixou ele. Espera, ele parou ali. Tá parado aqui, tá estranho. Toma, toma, toma. Oxi. Espera. Vai, 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 vai. Ô, Minha, você tem que tomar atenção dele. Eu tô tentando derrotar ele, mas ele é muito forte. É, não tá dando certo não. Vamos meter o pé, vem. Vem pra cá, Viru. Espera, olha só. Achei uma caverna. Vamos vir aqui. Acho que aqui vai ser mais seguro. É, não é uma caverna não. Só é uma mini caverna. Tá. Eu pensei que era uma caverna. Olha só. Segue eu aí, pessoinha. Beleza, beleza. Oi, garinha. Oi, hein. Não fica aí não, senão você vai partir dessa pra pior. Aqui, eu acho que agora sim. Coitado. É uma caverna? Não, 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 não. Agora encontramos, não? É, mas não é bom a gente ficar aqui não, porque é sem saída, ó. Se ele aparecesse aqui, a gente ia dar de cara com ele. Uou. Deu um tibum aqui. Beleza. Nossa, mas tá. Mas quem será que fez essa soragem com a gente? Com certeza foi alguém da família Wolf ou talvez é a produção. Pode ser a produção também, né? Gosta de fazer essas trollagens. É, a produção tá de palhaçada com a gente. Ele fica só falando sobre as trollagens que a gente vai fazer com cada membro da família Wolf. É, olha só. A gente precisa pensar como é que a gente vai tá escapando do Hulk. Porque não tá adiantando a gente ficar correndo, correndo, correndo. Uma hora ou outra ele aparece. E eu tive duas ideias. A gente vai seguir a primeira ideia. A primeira ideia a gente... Eu tenho uma. É, qual que é? É, deixar você de isque enquanto eu procurar ajuda. Ah, tá bom. Essa é uma péssima ideia. Nossa. Enquanto eu tô pensando na gente, você tá pensando só em si, né, pastelona? Tá vendo, né, família? Ah, minha amiga aí, ó. É, tinha que ser a ideia da senhorita, Viru. Mas tá, a primeira ideia que eu tive, Viru, é a gente construir o portal, entendeu? O portal do fim e a gente zerar o Minecraft. Aí não vai ter como o Hulk correr atrás da gente. Enquanto a gente estiver aqui, o Hulk vai ficar correndo atrás e eu tô com medo dele aparecer nesse batinho de conversa. A questão é, e se ele nos pensa que ia ter lá? Ô, dó, não vai não. De jeito nenhum, não tem como. Aliás, eu não sei. Mas se por acaso isso acontecer, a outra ideia é a gente utilizar ela, tá bom? Só que somos competitivos. E a gente não vai arregar, né? Não, não vou. Então, me ajuda aí. Dá uma olhada talvez na sua mochilinha. Pode ter os negócios da gente fazer os portais. Dá uma conferida aí. Eu tô dando uma olhada aqui, ó. Aqui, por incrível que pareça, é, eu tive má sorte mesmo hoje. Não pensei. Eu nem imaginava que o Hulk ia aparecer por causa disso também. Mas tá. Enquanto isso, eu vou pegar bastante madeira. Porque se a gente for lá, a gente vai ter que lutar contra o dragão do Enderman. É verdade. Aí vai ser duas preocupações. Vai ser o boneco Hulk, mais o dragão. Mas, a gente pode tentar fazer o Hulk lutar contra o dragão. Aí o dragão, ó, tive outra ideia. O dragão derrota o Hulk. Será que ele consegue? Porque o Hulk é muito forte. É fortão. Beleza, beleza. Vou derrotar aqui também a garinha. Hum, eu tive uma outra ideia. Boa, né? Já que certas pessoas estavam querendo utilizar eu como uísca. Ah! Não vem. Não vem. Eu vou ficar de boa aqui. Eu acho que agora, eu não preciso nem zerar o maracastro mais não. Eu posso ficar na paz. Vai me abandonar. Não, eu não vou te abandonar. É porque eu não sou mais eu. Pegou a dica? Eu, Lobinho, não sou mais eu. Quer virar o Hulk? Não, eu não virei o Hulk, não. Sai fora. Não quer virar o Hulk, não. Eu virei uma garinha. E eu vou ficar com as minhas garinhas. Já que a minha amiga me tocou. Não! Eu vou fazer novas amizades com essas garinhas aqui. Era brincadeira! Tá, tá. A gente pode tentar utilizar esse disfarce de garinha. Cadê tu? Você sumiu. Eu tô sendo garinha. Olha só. Derrota uma garinha aí também. E vamos ver se isso vai dar bom ou não. Porque se por ventura o Hulk perceber que a gente virou uma garinha, aí não. Aí tá de zoa, tá de palhaçada. Verdade, verdade. Tá bom, olha só. Eu já consegui bastante madeira. Você sumiu do mapa. Eu tô preocupado de ser. Cadê tu? Eu tô procurando uma garinha. Não tô achando. Aqui perto de mim tem um monte de garinha. Peraí, eu acho que eu vou por aí, então. Vem cá, vem cá. Chega aí. Aqui, ó. Tem uma garinha aqui, ó. Uou! Tem outra aqui. Tem várias garinhas aqui. Como é que você não tá achando uma garinha? Tá, beleza, beleza. Olha só. Aí, ó. Viramos uma garinha. Agora não é possível que esse Hulk vai aparecer e vai vir atrás da gente. Eu acho que não. Corre, Lupinho! Corre! Tá, virou. Agora... Oxi! Eu tava vir lá atrás do que? 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 Mas como assim? Eu não encontro, não é possível. E percebe que a gente é garinha. Deve ser... Deve ser... Eu sou culpa, Aluminho. Você deve ter feito alguma coisa. Deve ser o seu perfume, é? Não, 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 não. Ele deve ter algum poder que tá utilizando, porque não é possível. Será? Não é possível. E eu vou voltar ao normal, porque ser garinha não vai ajudar muito, não. Eu tenho pouca vida. É melhor eu voltar ao normal aqui. Vai, corre. Eita, buguei. Vai, vai, vai. Corre. Tá, não adiantou em nada. Vai, vai. A gente virar garinha, porque ele tá atrás da gente. E pelo jeito, não vai dar pra gente fazer o portal do Fik. Ele não para de perseguir a gente. Virou? Olha só. O quê? Vão ter que utilizar a segunda ideia. É, alguma coisa boa, né? Porque isso vai ser... A gente vai ter que deslogar do servidor. Vai, vai, vai. Desloga. Desloga. É, maninhos. Olha só. Eu acho que só vocês que vão estar ajudando a gente, dando a voadora no joinha, tá bom? Se vocês não deixaram o joinha, deixa o joinha, manda pra mais um amiguinho, porque na próxima aventurinha, com certeza, esse Hulk malvado aí vai estar desaparecendo. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês, família. E é isso daí, manos. Fica com Deus. Um grande abraço aí do Mano Lobinho. Falou aí. E fui. Tchau, tchau. E aí, antes de vocês saírem dessa aventura, acesse essas outras aventurinhas. São bem topzeras, bem supimpa, da família Wolf. Tenho certeza que vocês vão estar gostando. Vai, vai, vai. Acessa, acessa.